Fala aí povo querido, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um unboxing Do nosso mais novo lançamento Mouse Gamer Monster Crawl Mais um mouse aí na proposta ultra leve Para vocês. Se você já está curioso Se inscreva no canal, deixe seu like E bora comigo para o unboxing para vocês galera Primeiro aqui a gente já consegue ver Todo construído em ABS e na cor Preto fosco. Pesando aí 75 gramas galera Uma proposta aí de ultra leve e com esses Detalhes aí como vocês podem ver para trazer Essa proposta ultra leve para vocês Um cabo aí de 1,80m Para você não se preocupar aí com a distância Da sua mesa, com o seu computador Ok? Ficar bem livre aí Que é chato aquela situação aí de você ficar puxando E está engatando não é mesmo? Então aqui 1,80m e também O cabo todo revestido garantindo aí Uma grande durabilidade do seu cabo Do seu mouse no geral. E já aqui em sua ponta Conexão USB galera E agora vamos para algumas informações mais técnicas Para vocês. Primeiro aqui o sensor PWM3327 E os switches principais sendo Ruano com 10 milhões De cliques de resistência Galera. Já os outros switches aqui O lateral com resistência aí A 2 milhões de cliques Botões disponíveis aí no seu mouse galera Padrão aí esquerdo, direito Botão do clique do seu scroll Scroll para frente e para trás Os botões superiores aqui Para alternar de DPI Para frente e para trás E os botões laterais aí também Botão seguinte E botão anterior Aí para navegação Ou até mesmo se você quiser Modificar nos seus jogos Fazer alterações de armas Você consegue também Colocar aí na sua lateral O mouse possuindo aceleração aí De 30G Aqui o scroll TTC E é claro como todo mundo deve já estar Se perguntando Possuindo até 12 mil DPIs Você consegue fazer alteração de DPI Para modificar aqui em cima Lá no software que já já Eu vou mostrar para vocês E aqui na parte inferior Como vocês podem ver Quatro pezinhos aí No seu mouse Beleza galera Agora um pouco sobre o seu design Como vocês podem ver Todo preto fosco Muito bonito aí essa cor Todo esse detalhe aí Trazendo o aspecto Justamente De um mouse ultra leve O scroll aqui Como vocês podem ver também Um design bem diferenciado aí Ok? Com esses detalhes Bem no centro E aqui na parte traseira Todo esse branco aqui Em LED RGB galera Já aqui na parte interior também Fica a logo da Mancer Em RGB também galera Fica muito bonito aí Seu mouse aceso Todo em RGB E agora a gente vai lá Para o computador Mostrar todas as funcionalidades Disponíveis no software Do seu mouse Beleza? Bora lá então Primeiro eu vou mostrar aqui Para vocês como encontrar O software do seu mouse Galera É muito simples Aqui no site da Mancer Mancer.com.br Você vem aqui nessa parte Aqui ó Software Drivers E softwares Você clicou Isso serve para qualquer software Dos seus periféricos aí Da Mancer Tá bom galera? Você pode ver que tem headset Teclados E mouse No caso aqui É o mouse crow Clicou mouse E vem aqui ó Mouse Mancer crow Clicou Já vai fazer o download Ok? E você vai instalar E tal certinho E aqui já está instalado Beleza galera? O processo de instalação Não tem segredo Só você abrir Vai seguinte, seguinte Se instalar até o final Vai ficar instalado certinho Beleza? Aqui já com o seu mouse Conectado no seu computador Vai abrir esta telinha Do seu software Então vamos lá Primeiro Atribuição do botão Você consegue fazer Atribuições diferentes Do botão aqui galera Aqui ó 4 e 5 por exemplo É aqui a parte de DPI Para frente e para baixo Mais e menos Ok? Aqui você pode também Fazer alteração Aqui ó Os 6 e os 7 Aqui do lado Você pode fazer Alguma Botar alguma outra Funcionalidade Do seu mouse Se você quiser Alterar a funcionalidade De cada botão Aqui embaixo também Perfis Você pode modificar Por exemplo Um perfil Para trabalho Ou para jogo Você faz tudo A questão aqui Embaixo de alteração E aqui também Você pode restaurar De padrão de fábrica Ou aplicar aí Depois de fazer Todas as alterações Segunda aba DPI Você pode alterar O DPI do seu mouse Entre 200 E até 12 mil DPI's Aqui galera Tá bom? Então aqui você consegue Fazer também Alteração de cada uma Daquelas possibilidades DPI Que você consegue Fazer naquele botão Aqui ó Superior do seu mouse Então aqui você vai Setar cada um Dos presets Quanto que você quer E depois Na hora do seu jogo Na hora do seu trabalho Você basta clicar Aqui na parte superior Não aqui no software Obviamente Direto no seu mouse Botão pra cima Botão pra baixo Ele vai alternar Entre o que já tá Pré-setado aqui No seu software Beleza? Aqui na parte das luzes Ok? Você pode modificar A intensidade do brilho Zero Sendo apagado Ok? E também a velocidade De animação Porque aqui em cima Olha só A gente consegue ter Várias animações diferentes Prismo Brief Steady Então vários tipos De animação Do seu LED E aqui você consegue Fazer também A velocidade De animação Do seu LED Ok? Aqui já os parâmetros Do seu mouse Você consegue fazer Algumas modificações A sensibilidade Do seu mouse A velocidade Do scroll A velocidade De clique duplo O debounce time Então tudo aqui Você também consegue Fazer modificações Por dentro do software E por último É claro Como vocês amam A questão de macro Você consegue modificar Aqui Adicionar alguns macros No seu mouse Beleza? E esse foi o unboxing Aqui do nosso mouse Mancercrawl Galera Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Aqui para não perder Nenhuma das notificações Comente aqui embaixo O que você achou Desse nosso novo mouse E também deixe nos comentários Qual é o próximo vídeo Que vocês querem que eu faça Vou deixar o link dele Aqui na descrição E aqui embaixo Estão nossas outras redes sociais Então se você não quer Ficar por fora de nada Começa a acompanhar Todas elas lá É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo